A CIDADE NO BRASIL Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga! Que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Acho que está parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. O que é isso? Boa noite, garotinha. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy, que horas são? Tio Tommy, olá? O que foi isso? O que foi isso? Pai? Papai? O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Me liga. Estou indo. O que está acontecendo? Sarah, você está bem? Está. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá. Vem cá. Jimmy! Fique aí! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Vamos! Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Está me entendendo? Está. Tome. Vamos. Vamos. Tudo bem. Onde você está? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá para a gente ir? É um parasita ou algo assim. Vai dizer o que houve? Oi, Sarah. Como está, querida? Estou bem. Dá para ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. Estamos indo bem. Há pouco o locutor não se calava a boca. Não sei o problema. Ele disse que o exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Nega 71. Você repita. Entra lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Desculpa. Desculpa. Como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só aqui. Antes disseram. Desculpa. Agora estão falando. Costa Leste. Costa Leste. É a fazenda do Lourdes. Estamos doentes? Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É que não trabalhou. Estamos bem. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho. Nós também. Nós temos espaço. Vem! Vem! Pare! Devíamos ter ajudado. Todo mundo. É uma gente que tiveram a ritmo em 10. Gente, pode voltar. Vem! Mas que merda, cara! Vamos! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos. Vamos! De onde eles estão correndo? Tirem a gente daqui. Estou tentando. Não. Não! Não podemos parar aqui, Tommy! Então, para trás! O Tommy está atrás de mim! Ali! 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 Vai! Cuidado! Pai? Ei! 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 Não! Ei! Ei! Tô aqui! Me dá a mão! O que foi? Minha perna tá doendo! Muito? Nós temos que correr! Nós temos que correr! Vamos, querida! Segura firme! Não tem mais um! Descruis Tchau! Meu amor! Vou mais tarde! Tchau, tchau. 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 Ok, mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Eu sei. Eu sei, querida. 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 Amém.